CROX GAMES Peço a vocês aí que são inscritos no nosso canal Se puder ir lá no Bossfightingames Que é o nosso canal que está na descrição do vídeo É um canal secundário onde a gente só posta Os chefões Poder ir lá dar aquela moral pra gente Eu agradeço de coração Vai lá e se inscreve, já ajuda demais A gente a crescer no outro canal também Caso der alguma coisa errada aqui né A gente pode migrar pra lá É uma forma de manter o contato com a galera aí Do nosso canal Vamos lá, pessoal, grande, tá massa Tá irado esse jogo Agora eu tô aqui no pico da montanha O objetivo de hoje é achar a lente Nós estamos aqui em busca Do arco-íris que nos leva até Esse tal lugar A lente aonde a gente vai ter as respostas Pra tudo do game O que que é Gaia O que que é Os Icarianos E tudo mais, a pedra espiritual São coisas que vão ser respondidas Lá em a lente E é a busca desde o início Do jogo Achar o povo de Angelou É, galera Então, estamos aí na busca no pico da montanha Segundo o nosso amigo Guido ali É a única forma de a gente jogar uma medalha E achar aí o caminho Pra Angelou Mas, está repleto de monstros Nada difícil, tá? Nada difícil Os monstros aqui são bem tranquilos O grande em si não é um RPG que necessite até o momento, né? De você ter muitas habilidades Entender muito de RPG Qualquer pessoa que não entende muito, né? Que quer começar a jogar RPG Esse é um bom game É um jogo bem tranquilo Pra você aprender Tô fugindo aqui de alguns monstros, galera Mas é interessante você Estar jogando aí E enfrentar todos Porque é experiência Experiência É o que move o RPG E eu tô colocando aqui também, né, galera? Como eu venho colocando Só os últimos momentos da batalha Porque senão a gameplay fica muito extensa Então um simples dungeonzinho aqui Pode levar meia hora Quarenta minutos Até mesmo uma hora Mas vamos seguindo aqui na montanha do arco-íris Bem legal, galera Os gráficos são gráficos de Playstation 1 Tá melhorado por causa do emulador Eu deixo o gráfico um pouquinho melhor Mas quando você mexe na imagem, né? No emulador Você sempre tem uns bugsinho gráficos Isso pode acontecer aí Tá normal E em sumo o jogo é top Ó lá Tomou A galera foi pra vala E eu tô tirando aquela telinha aqui Fica mostrando experiência O que você ganhou de ponto Eu tiro Porque aí o negócio não interessa Se você for jogar Você vai entender o que acontece Se tiver dúvidas Deixe nos comentários O intuito aqui É relembrar Esse jogo clássico E trazer pra vocês A história do game Que está em português O jogo está em português Bem legal Ó, esse ataque dele aqui é ótimo Muito bom pra atrasar os inimigos, tá? Legal pra caramba Ó, uma cachoeira aqui Cara, um lugar desse na vida real Deve ser Se existisse, né? Deve ser muito bonito, ó Cachoeirazinha Montanha É, só que ninguém deixa a corda pendurada aí não, né? Nem saco de dinheiro no chão E nem uns frangos gigantes também, né? Ó, um baúzinho ali Também não Não ficaria baú também jogado No meio do mato Do nada Como que eu tenho aqui nesse baú Às vezes eu mostro pra você Ó, peguei um elo É, não é Cartão de crédito, tá? É É um item ali que Dá alguns pontos A favor Vamos pegar esses frangos aqui É Os monstros, cara São bem variados Até que o jogo variou bastante Nos Nos inimigos, né? Não é só aqueles jogos É Em que o boneco Troca de cor, né? Aí já é um boneco mais forte Não Realmente Tem vários monstros Diferenciados aí Frangos Escorpiões Lagartas É É Lagartixas Ó lá Dragões Tem de tudo aqui, galera Aquilo ali que parece uma lagosta E aí vai Bastante inimigos Inimigos também É Específicos de certas áreas Que você só encontra em certos lugares Bem legal Se isso fosse um Pokémon Da vida Você ia ter que viajar em vários lugares Pra achar os monstrinhos diferentes Tá cheio de monstros aqui, mano Tenta correr aqui Tem uns que barreram ali, ó Não tem como passar não, bicho Ó lá O bicho fica ali, ó Dois Um em cima do outro ali Fazendo um sesso E querendo te pegar na porrada Doideira esses lagartixas E eu falo, cara Você que tem um celularzinho aí Que não é muito top É um celular mediano Que não consegue rodar os jogos mais pesados aí Que são lançados hoje em dia Você consegue emular um PlayStation Tranquilamente no seu celular É só você baixar a ISO lá Colocar no emuladorzinho E tem muito Mas muito jogo bom PlayStation 1, galera Muita coisa boa Eu vi o falando isso no canal Não adianta, cara É... Os jogos Tem jogos que envelhecem mal Mas tem jogos que são Atemporal, velho RPG é atemporal Porque todos os RPGs São baseados em um mundo Alternativo Onde Não tem Pode ser no futuro Pode ser Com máquinas e Armas sinistras Como pode ser espada E tudo mais Então é atemporal Tudo são bons Opa Tinha um lugar aqui Vamos ver o que eles vão conversar aqui Opa É aqui o lugar Vamos acompanhar o diálogo Tinha um lugar 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 V台灣 Legenda Nós estamos Uma vez Tem super Tinha um lugar Escrito Todo o controorro estarão lá Jikan um lugar E é isso aí galera Finalmente Chegamos no lugar que a gente Queria velho, nossa Vários capítulos pra chegar aqui Agora vamos descobrir a verdade Vamos ver o que tem aqui De interessante, finalmente depois de Muitas gameplays a gente chega Nesse ponto, mas Vamos fazer o seguinte, eu vou achar um ponto Opa, o negócio voando ali, eita desgrama Vamos achar um ponto de save Aqui galera, vamos fazer o seguinte Eu vou salvar o jogo aqui No próximo episódio a gente Vem aqui pra ver o que Que tem em Alente O que nós vamos descobrir sobre os Icarianos Então não perca o próximo episódio Se você está acompanhando a história Não perca que vai ser O ponto chave do game Eu acredito, porque está tudo aqui as respostas Então lembrando que Continua no próximo episódio Não esquece de estar com a gente, beleza? Deixa o like aí e fui galera, valeu! O que é 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 o que